Boa tarde família Caminhos da Roça, mais uma tarde gostosa aqui, se sente servido com um cafezinho. Hoje quero mostrar as novidades aqui, quero mostrar pra vocês o que eu ganhei um mimo, gente. Um dia que ela vier aqui, essa amiga inscrita, eu quero que ela mostre pra gente como é que faz esse serviço tão bacana. Olha que gracinha. É uma casinha. É uma casinha de jardim, feita com isopor e cimento. Mas olha a delicadeza aqui, ó. Aqui foi descascado, né? E esse outro lado aqui também, ó, me deu até as mudinhas de flor pra me plantar. Pode virando, Milena? Pode. Ó, olha o mimo, ó. Uma gracinha. Uma gracinha, gente. Pode ficar no tempo porque é feita de cimento e a base isopor. O que a gente fez aqui essa semana? Essa semana, além das limpezas que a gente fez ali na frente, o Eros conseguiu colocar a janelinha aqui. Aí agora falta a pintura dela, né? Mas ficou muito boa, ficou bem bacana. E tem uma amiga nossa inscrita aí que sugeriu, eu já tava pensando, mas ela sugeriu fazer um jardim vertical aqui. Bora depois fazer um vídeo, Milena, mostrando um jardim vertical com plantas naturais. Meu pai botou a grade, né? Botou a grade aqui que, por sinal, ficou bem bacana. Tudo ferragem de reciclagem aqui da oficina mesmo. Ficou bem seguro. Usei um cinza aqui, um grafite escuro, que é uma cor neutra, né? Aqui pra frente eu pintei a porta aqui, ó. Achei também que ficou bem bacana. Do verde, né? E pra esse lado aqui também a gente... Falei pra vocês que ia fazer um guarda-mão pra esse lado e a gente fez. Que eu acho que é bem seguro pros hóspedes quando for aqui, né? Por ter esse lance de serrão, pra não ter perigo de cair. Quartinho pronto, preparado, já foi usado. Tudo uma gracinha. Ó, amei esse cantinho aqui. Mas a limpeza mesmo que a gente fez foi do lado de lá essa semana. Foram quatro dias trabalhando e ainda não nos ainda conseguimos terminar tudo que a gente tava pensando em fazer. Vamos lá, menina? Meu chinelo. Tá aí, Cecília? Deixa eu amarrar aqui pra ficar muito quente pra fora. Só toda a área externa, a gente tirou todo o material que servia pra reutilizar na oficina e alguns outros pra reciclagem. Vou botar a cadeira aí, tá vendo? Fiz outra cadeira aqui, já pintei. Só falta mesmo passar uma cera e colocá-la aqui do lado dessa que tem aqui. Menos uma cadeira aqui na frente. Dei uma pequena limpeza na banheira. Ela não vai ficar aqui, é lógico, porque ela é do próximo banheiro. Mas a gente colocou aqui por enquanto. Pra esse lado aqui, gente, a gente começou a fazer muita coisa bacana. Quero acabar de concluir, mas tem que esperar um pouquinho o sol abaixar, né, Milena? Uhum. A gente colocou essa porta que a gente ganhou aqui, porque a gente, a nossa ideia é fazer um próximo chalé tudo de portas. Mas não tem lugar pra guardar. Então essa porta, muitas portas que estavam incomodando aqui, a gente colocou ela aqui dentro. Instalou essa daqui. Fica a dica aí, pessoal. Quando você quer esconder uma baguncinha no quintal, a gente faz um cômodozinho e acaba guardando tudo lá dentro. Então vou só explicar pro pessoal. A gente tá aqui depois da oficina. Sim. Pra quem acompanha nossos vídeos diariamente via, que aqui a gente tinha tipo um depósito de trem do meu pai, não é? Isso. Muita sucata aiada, muito ferro velho que ia usar, os pneus que a gente abriu, muita coisa aqui. A gente foi usando... Vocês fez uma limpeza. Isso. Fez a sua casinha pra guardar as madeiras aqui dentro. Isso. Então tá. Vambora. O que é uma porta que eu não quero abrir, eu coloquei uma ralha aqui como floreira. Isso aqui não é pra ficar abrindo. Pra guardar, depósito de coisa que a gente vai usar. Mas não agora. Isso aqui é o material pro próximo chalé que tá aqui dentro com a dada, né? Inclusive essa porta também. Veja só. Pro lado de cá, menina, tá só muito quente. Mamãe aqui, mostrando aqui, ó. Ó. Seu cacto. Meu cacto, minha palmeira que eu... Os pneus que a gente cortou, eu já logo fiz um vaso. Peguei as palmas, coloquei aqui. Eu acho que a palma fica muito bacana. Né? Isso aqui tem que tirar daqui. Gente, isso aqui é um carrinho coelho que eu ganhei há muito tempo, gente. Pra arrumar. Nunca é arrumado. Deixa eu tirar isso aqui pra cá, menina. Que bonitinho. Aqui, gente, ó. Fica a dica aí. A gente tinha um PVC que não tava usando. A gente fez um teto de PVC. Pra quem quer fazer, assim, um canil, um galinheiro. Alguma coisa de depósito. Olha aí. O material barato. Que foi de graça pra nós. O material que às vezes você tem parado na sua casa aí. Ficou um belo de um talhadinho de forrinho PVC. Esses latões aqui, ó. Eram os latões que estavam aqui. A gente fez uma parede de latão. Pra proteger as coisas que estão guardadas aqui dentro. Aqui dentro a gente fez um mínimo, um mini depósito de coisas. Aqui essas lenhas aqui não são lenhas. São materiais que eu uso a usar em artesanato. Então tá tudo aqui guardado, armazenado, seguro. Ali pra frente a gente colocou as portas que a gente vai usar no próximo chalé. E alguns... E os pneus que a gente abriu aqui. Que não tem perigo de ficar armazenando água. Pra não dar mosquito, né? Pra esse lado daqui, a gente já tirou quase toda a bagunça que estava. Praticamente agora é só levar essas latas pra dentro da oficina. E vamos ter essa área aqui totalmente limpa. Quem viu a gente passando aqui, lembra que isso aqui era um bagunção, né mãe? Um bagunção. Então agora a gente tá com menos coisas aqui, menos acúmulo de coisas. Então agora o sol tá bem quente. Não dá pra gente continuar fazendo aqui. A minha ideia agora é colocar uma lona de reciclagem que eu tenho ali no chão. Colocar umas brita. E colocar ali um banquinho. Pra de manhã que aqui tem sombra. E no final da noite. Pra ver o pôr do sol ali. Ô mamãe. Aqui vai ser o local da piscina, né? Isso. Agora vamos sair. Depois a gente mostra o resto aqui. Porque o sol tá bem, bem, bem quente. Tá. Olha quem tá aqui perto de nós. A nossa coleguinha mais nova. Né, Tinha? Aqui, ó. A Paula trouxe um capimzinho pra ela aqui. Aqui, ela gosta de lamber. Ô meu Deus. Não faz vergonha não, neném. Vai lá comer o capim. Vai. Agora eu tô da Milena. Olha como é que ela tá bonita, ó. Vem cá, Tinha, ó. Ih, lá. Foi fazer xixi, né, minha filha? Olha como é que ela tá gordinha, ó. Tá bonita. Tá bonita, não tá? Para! Ela fica lamberta, essa linguinha nervosa. É por causa de que tem o forro que soa, né? Olha lá, ó. Aqui, ó. Não tem cano, não tem currar, ó. Boquinha nervosa. Olha lá. Vamos terminar lá? Vamos terminar lá. Meu pai vai pegar. O sol abastou, dá pra gente trabalhar. Não vai pegar ela, não. Pode usar de quilo que ela tem. É, você já usa uma coisa aqui. Sem ela aí. Vamos lá buscar pedra zero. Pra gente ficar de uma forração de pedra zero. E colocar uns banquinhos. Com certeza vai ser mais um cantinho. Que as pessoas vão sentar e apreciar o pôr do sol. Que ali é muito bacana. Pessoal, eu vou pegar essas lonas velhas aqui. Mas que não tá boa pra isso. Pra gente trabalhar aqui com elas. Forrar o chão. E colocar essa brita por cima. Porque eu não quero que nasça mato aqui. E quero que fique um ambiente mais limpo. Porque eu vou colocar um banco aqui. Porém, gente. Isso aqui a gente tá fazendo com as coisas que a gente tem. E eu achei que deu um resultado muito bacana final. Mostra ali, Milena. O coquinho que eu plantei a pausa. Como ficou bonitinho. Vamos ver. Vamos colocar a pedra. Por que você faz a lona? A lona, Milena. Pra mim, mas tem aqui, ó. Capim em volta, assim. No meio das pedras. A lona abafa. Entendeu? A lona abafa os capim. A lona abafa os capim. Tá na maior moda, pessoal. Colocar palma, né? Nos vasos altos. Nos vasos altos. É uma planta bem rústica. A lona abafa os capim. A lona abafa. Vamos lá. Vamos lá. E eu vou levar uma mangueira pra morar as plantinhas que tá em gradinha lá. E essa foi que eu ia falar, Lélia? Mas você me falou que eu não queria botar no tempo, né? É, tem que arrumar um jardim bacana pra colocar elas que não estraga, né? Já ficou com a carinha bacana esse cantinho, né? Mais um cantinho pra gente ficar aqui. E vocês vão arrumar mais ou esses restinhos vão ficar aí? Não, esse aqui a gente vai tirar tudo. Vou arrumar, sobe torneira. Sobe torneira que vai ficar aqui, que as obras não acabaram aqui. Ficou igualzinho o bangalôzinho ali, não ficou? Ficou muito bonitinho. Ficou bonitinho. Ó, todas aquelas coisinhas que vai ficando no cantinho guardado, eu fui pendurando ali. É um lugar improvisado. E provisório, né? E provisório. Mas mesmo sendo improvisado e provisório, a gente quis fazer, ficar um ambiente assim, bacaninho assim, né? E eu gostei muito do tetinho de PVC ali. Pra quem tem um PVC em casa e quer fazer, como eu falei, um caninho, um galinheiro. Tá boa ideia, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bora fazer nos cantinhos da gente ficar bacaninha, olha aí. Aí, ó. Que mole, menina, ó. Pra acertar. Eu tô na tema de boia aqui, que daqui um pouquinho já vai pra tudo. Espero que vocês tenham gostado, que a gente amou o resultado, né, Eros? Três dias ou quatro trabalhando. Foi muito bom. E agora... Acabou de organizar o resto, né? Mais um dia a gente larga essa etapa aqui tudo limpo. Tudo limpo. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Aí, mamãe, senta aí no banquinho, melhor a gente tirar a foto de capa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.